Fala galera do Camisas e Chuteiras! Em julho de 2019, a Nike apresentou as novas Mercurial Vapor 13 e Superfly 7 Elite. Como vocês sabem, nesse período de quase um ano, eu testei quatro versões Elite da Mercurial. Duas Vapor 13 e duas Superfly 7, uma versão FG e a outra TF. E sempre que eu falo sobre qualquer um desses modelos, muitos inscritos me perguntam sobre a durabilidade delas. Afinal de contas, estamos falando de chuteiras que custam de mil a dois mil reais. Então no vídeo de hoje eu vou fazer um revisando das Mercurial Vapor 13 e Superfly 7 Elite que eu testei nesses últimos meses. Se quiser saber sobre a durabilidade de cada um desses modelos, assista até o final, já deixe o like e inscreva-se no canal. E lembrando que se vocês tiverem interesse em comprar qualquer versão da Vapor 13 ou da Superfly 7, vai ter link aqui na descrição e no primeiro comentário. Comprem por esses links e me ajudem a trazer cada vez mais conteúdo para o 6C TV. Os esquemas de cores regulares da Vapor 13 Elite, como esse do New Lightspec, custam normalmente R$ 1.299,99. Já esquemas de cores especiais, como o da Speed Freak do Neymar, R$ 1.399,99. Já a Superfly 7 Elite custa normalmente R$ 1.999,99. Por conta dessa grande diferença de preços entre a Vapor e a Superfly, muitos inscritos me perguntam quais as diferenças entre elas. E a única diferença entre os modelos é a Dynamic Fit. Tirando isso, toda a estrutura de cabedal e de solado das duas versões é exatamente a mesma. Então como esses modelos são feitos exatamente dos mesmos materiais, a durabilidade deles também será a mesma. Por esse motivo, para falar sobre a durabilidade da linha, eu vou usar a Vapor 13 Elite do New Lightspec, que entre essas três versões que eu possuo, é o modelo mais antigo da minha coleção e a que eu mais utilizei em campo. Falando primeiro sobre o cabedal, que é completamente feito em Flyknit e revestido por uma finíssima película em Nike Skin, ele apresentou uma durabilidade muito boa em quase um ano de testes. Eu já joguei com esse modelo em gramados naturais bons, em gramados naturais ruins, já fiz inúmeros treinos em gramados sintéticos de terceira e quarta geração, e mesmo assim o cabedal segue sem apresentar nenhum desgaste. Em todo esse período, a única diferença que eu observei é que quanto mais você usa, esse cabedal fica ainda mais macio e maleável, se ajustando perfeitamente aos seus pés e sem oferecer nenhum ponto de pressão. É impressionante como a Nike conseguiu desenvolver um cabedal em Flyknit muito fino, macio, e que mesmo assim apresenta uma durabilidade muito boa. Como eu gravo muito em gramados sintéticos, é normal o cabedal apresentar um desgaste um pouquinho maior em áreas de maior contato com a bola, áreas que eu bato mais na bola, que é aqui na parte interna, então normalmente acontece de raspar o pé no chão, e mesmo assim, como vocês podem ver, não tem nenhuma marca aqui no cabedal. Quando a Nike apresentou o modelo, ela disse que uma das melhorias em relação ao Flyknit da Vapor 12 e da Vapor 13 seria a durabilidade, e de fato, esse Flyknit é extremamente resistente. E muitos de vocês também me perguntam se o Flyknit relaxa com o tempo, e a resposta é não. Ele continua oferecendo uma excelente compressão no peito do pé, não sentir nenhuma diferença. Da mesma forma acontece com a DFC da Superfly 7 Elite, o colar continua se ajustando muito bem à área do tornozelo, e sem relaxar. Então em relação ao Flyknit, vocês podem ficar despreocupados. Além de apresentar uma durabilidade muito boa, dificilmente esse material vai relaxar. E um exemplo muito bom disso é a minha Superfly 4, que mesmo sendo um modelo lançado em 2014, continua apresentando exatamente a mesma compressão no tornozelo e no peito do pé. Então eu posso garantir para vocês que nas versões mais modernas, esse ponto é ainda melhor. E falando sobre o solado, mais um ponto que me surpreendeu positivamente. Como vocês podem ver, ele apresenta marcas de uso. Como eu disse, dessas três versões profissionais para campo, esse par foi o que eu mais utilizei. Então, obviamente, o solado está mais desgastado. Mesmo assim, não tem nenhum ponto nessa placa, onde ele parece estar frágil depois de quase um ano de uso. Não tem nenhuma trava quebrada, trincada e nenhum ponto de descolamento. Muitos inscritos me falaram que viram vídeos de canais estrangeiros reclamando da durabilidade da Vapor 13 e da Superfly 7 Elite. Mas tem um ponto que precisa ser levado em consideração. Muitos desses canais de fora testam os modelos apenas em gramados sintéticos, onde a abrasão e o desgaste vai ser muito maior. Estamos falando de uma chuteira FG, firme ground, que foi feita para ser utilizada em gramados naturais secos. Então, a partir do momento que você utiliza esse modelo em um gramado sintético, você não pode reclamar da durabilidade. Eu testo o modelo em gramados sintéticos de terceira e quarta geração por conta e risco e por necessidade. Se alguma dessas travas quebrarem ou o cabedal apresentar desgaste, eu tenho que ser honesto e falar que parte disso foi culpa minha, já que eu estou utilizando o modelo em um lugar inadequado. Se eu estivesse utilizando esse modelo apenas em gramados naturais e acontecesse algum problema desse em dois, três meses de uso, aí sim eu teria que mandar para análise e ver se seria defeito de fabricação. Mas utilizar um produto em um lugar errado e reclamar de durabilidade, na minha opinião, é desonestidade. Isso é uma coisa que eu não faria e não concordo de forma alguma. Então eu estou provando para vocês que depois de quase um ano de uso, a minha Vapor 3 Elite não apresentou nenhum problema, nenhum desgaste excessivo no solado e nem mesmo descolamento aqui na parte frontal, que é muito comum principalmente em gramados sintéticos. Reforçando que eu testo esses modelos em gramados sintéticos de terceira e quarta geração por necessidade. São os campos que eu tenho disponíveis para as gravações aqui na minha região atualmente. Mas eu recomendo a Vapor 3 Elite e a Superfly 7 apenas para gramados naturais. Usando os modelos nesses tipos de campo, com certeza vocês terão uma durabilidade ainda maior. Como eu disse, na medida que você vai utilizando a Vapor 13 e a Superfly 7, esse cabedal vai ficando ainda mais macio e maleável. Por serem modelos em finite, obviamente esse material não vai lancear como se fosse uma chuteira em couro. Ele fica apenas mais maleável, mas mesmo ficando mais macio, ele não perde a forma. Depois de um ano de uso, eu coloco a chuteira no pé e sinto o ajuste dela exatamente o mesmo da primeira vez que eu calcei. Então continua sendo uma chuteira com um ajuste perfeito e muito confortável. Então caso vocês tenham interesse em comprar a Vapor 13 Elite ou a Superfly 7 Elite, eu recomendo numeração regular. Não existe a necessidade de optarem por meio número maior ou menor. A numeração regular fica excelente. Mesmo apresentando um cabedal em finite um pouquinho diferente da versão FG, eu também fiquei muito surpreso com a durabilidade da Superfly 7 Elite TF. Desde que eu recebi a Superfly 7 Elite TF, eu utilizei essa chuteira inúmeras vezes em gramados sintéticos e em gramados naturais. E muitas vezes joguei em gramados sintéticos até um pouco mais antigos, bem ruins, que danificam bem mais a chuteira. E mesmo assim, tanto o cabedal como o solado seguem sem apresentar nenhum desgaste. Então eu tinha medo, principalmente por ela ter um bico com um perfil muito mais baixo, não ter nenhum reforço em costura, que ela abrisse facilmente. Mas isso não aconteceu e tá aqui o modelo pra provar pra vocês. Então ela segue intacta. É um modelo que, como vocês sabem, foi a melhor chuteira de 2019 pra só site, na minha opinião. É o meu top 1, permanece na primeira posição. Ainda em 2020, já estamos em junho e eu não testei nenhuma outra chuteira só site. Que bater esse modelo ainda considero uma opção muito boa, confortável demais, ajuste excelente e, pra minha surpresa, muito resistente. Mesmo não tendo o mesmo Flyknit da versão UFG, que é um Flyknit ainda mais resistente, esse aqui da Superfly 7 é mais semelhante ao do Superfly 6. Mas até então não tive nenhum problema em relação à durabilidade. E da mesma forma que eu falo da parte frontal do cabedal, que tá em contato direto com a bola e contato com outras chuteiras de outros jogadores, o colar também segue apresentando uma elasticidade muito boa, muito fácil de calçar e a compressão, tanto na área do turnozelo como no peito do pé, segue muito firme e confortável. Não sei se vocês ficaram surpresos com o resultado do revisão das Vapor 13 e Superfly 7 Elite, mas eu confesso que eu era bem cético com esses materiais, principalmente pra sua site. Eu achava que o desgaste seria muito grande e nada de desgaste até agora, como eu provei e mostrei pra vocês nesse vídeo. Então eu continuo achando chuteiras muito caras, mas com um desempenho espetacular. Então se você tiver grana pra investir tanto na Vapor 13 como na Superfly 7 Elite, são modelos que eu recomendo tranquilamente. Como vocês sabem, nos meus top 10 do ano passado, tanto pra sua site futsal, elas figuraram nas primeiras posições. A Vapor 13 e a Superfly ficaram em segundo no top 10 de campo e a Superfly 7 Elite ficou em primeiro no top 10 de sua site. Então são chuteiras caras, mas que realmente valem muito a pena o investimento. Fiquem ligados no site da Nike, aqui no canal e no Instagram do Camisa e Chuteiras, porque sempre que tem alguma promoção, eu divulgo por aqui ou por lá. Então vale a pena aproveitar os descontos, porque recentemente teve Vapor 13 Elite por até R$ 700, R$ 800, se eu não me engano. Então são preços que valeriam ainda mais o investimento nessas chuteiras sensacionais. Usou a Vapor 13 ou a Superfly 7 Elite? Me conte aqui nos comentários como foi a sua experiência em relação à durabilidade. Lembrando que se tiverem interesse em comprar os modelos, tem link aqui na descrição e no primeiro comentário. Comprem por esses links e me ajudem a trazer cada vez mais conteúdo para o 6C TV. E lembrando que eu vou deixar aqui na tela final e nos cards os testes de análise das Vapor 13 e Superfly 7 Elite para seu site e campo. Se gostaram do vídeo, deixem um like, comentem, compartilhem com os amigos e principalmente inscrevam-se no canal. Até breve!